O que é que essa porra estava andando? É uma trefe que foi, velho! Eu sou um cara transparente. É bom. Tá vendo a pista? Tô vendo. Então tá. É o seguinte... Passou o cara lá agora. Eu não me ligo, mas esse aqui adora. Então... E tem uma galera que isso aqui é moda agora. É, mas... Sim, é antigo. Mas... Agora tá uma febre de novo, né? O que a gente faz é tentar resgatar um pouco da história do que aconteceu antes. Nesse estilo de moto. Sim, sim. Então assim, a gente trabalha com o clássico. Não só com café. Sim. Entendeu? Mas pegar a coisa da RD, da RX, RS, 7 Galo. E trabalhar com esse resgate. Que a Traic trouxe uma puta moto que dá pra andar em pista. Que a gente tá vendo agora como que funciona. Eu vi que tava... Tava andando aqui. Tava legal, meu. Acelerando legal e tal. De verdade mesmo. Até brinquei com ele. Acho que o brother ele tava filmando. Ele ali é o de... O Mario, é. É. Então, bem legal mesmo. E a ideia é trazer essa cultura de volta que tava adormecida junto com a Bela Adormecida. A Bela Adormecida é o Thiago. Entendi. Ele tava lá em Santos sem fazer nada. A gente cruzou com o moleque. Eu posso falar pra mim e não pegar a câmera. Ele trabalhava... Muito bom, filho. Trabalhava com... Com a Ducati, que era um cliente dele. Sim. Ele já tinha sabone e a gente já acabava se vendo das questões de... Na internet a gente se cruzou. Entendi. Aí ele ia no AutoStar, a gente também ia no AutoStar. Por causa do sábado tomou um cartão gratuito lá que o Adriano já pode ganhar um marchão aqui. Boa, vai. E a gente se cruzou, cara. Aí a gente começou a montar essa pegada em cima dessa moto aqui, que é uma motinha pra poder andar entre lá. Sim, sim, sim. Mas não é só pra andar em tela. É uma moto de rua. Então, lógico que é a história... Vou colocar, né? Capé-Racer, clássico, dentro da história atual. Mas é uma motocicleta gostosa, cara. Ela vai tranquila. É lógico que não tem a mesma pegada longe de outro nível. Esse rodão na frente gigante, mas a gente dá um trabalhinho pros caras. É porque a moto tá original, né? Não, mas tá certo. Mas é que o interessante é que dentro da moto, o universo é gigantesco. Tem cara que gosta de Speed, tem cara que gosta de Harley, tem cara que gosta de Multistar, etc. E o legal é que é moto, velho. Eu não tenho... Eu deixo bem claro no meu canal. Eu gosto de Speed, Timotei e tal. Tem uns amigos meus que fazem, que é um escape na cidade. Tem o Outsider, que é de Portugal, 883, então eles são misturados e tal, não sei o quê. E eu deixo pra eles, porque eu acho que é um assunto que eles conhecem mais que eu. Entendi. A gente curte exatamente... Meu, tem dois brothers, que é de Santos também, que anda com um Speed. O Manet tinha uma Speed. Ele não. Não. Já foi embora. E aí, meu, eles andam junto. Eu já vi que ele não queria andar. Mas a gente tá agitando pra ver se vem mais gente com a mesma motocicleta. É que o pessoal... Tem medo. Não me conhece direito. É uma moto de rolo. Me fala uma coisa assim, por alto, quanto eu gasto pra ficar pra fazer assim? A moto? É. Então, ela custou R$29,900 a moto. Tá. Eu acho que eu gastei mais uns R$10 mil nela. Tranquil. Mas aos poucos, sabe? Tipo, rolo um pouco de dois, três anos. A gente gasta R$15 mil ali em cima. Então... A primeira coisa que eu fiz foi assim, eu tinha uma Hornet. Desgraça. Eu vendi a Hornet, comprei uma caixa de ferramenta e ela. E aí, tá. Aí. Show. E aí é outra essência, né cara? E pra mim andar aqui também é espetacular, é emocionante. Isso aqui é demais, né? Não tem problema. Não tem problema do automobilismo, né? É bom porque dá pra aproveitar a parte do... Eu tinha uma Hornet e pronto. Entendeu? É. Eu tinha uma Hornet e pronto. Eu tinha uma Hornet e eu sou do meu careca. Tinha uma Hornet e vi a luz. Acho que eu te reconheci um pouquinho. Acho que eu cheguei a ver uns vídeos seus. Entendi. De posicionamento já faz um tempo. Pô, legal. São os vídeos da... Com a máscara, né? Com a máscara. Não, acho que você tava sem máscara. É, eu já tinha feito o trabalho facial que eu fiz. Já. Já tava se sentindo mais segura. É porque o meu nariz era aqui. Aí... Não, mas... O cara que sofreu um acidente ficou feliz. Que... Você tem uma Daytona vermelha, né? Tinha, tinha. Tinha, tinha. É, realmente você faz tempo que não tá me acompanhando. Faz, faz. Isso é muito ruim, porque... Quer dizer, você vê que eu... É que eu fui ver as suas coisas pra aprender. Você, o pessoal todo. Aí agora eu já tô no nível A, 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 a mais. Aí agora é só o oficisto Ayrton Senna, né? D'Amance. Tô dando pra ósse e tal. É, porque tem tudo a ver também, né? E também se você pegar o de hoje pra você aprender, você não tem nada pra aprender. Porque a galera que tá tomando hoje, pelo amor de Deus, vai tomando o cu e corta. Agora é o seguinte. É... Assim... O importante, filha... O que que você fez de muito tempo? Eu já vi que você fez o Luiz Livers aqui, ó. É, isso aqui eu cumpri mesmo. Isso é gringo. Porque assim, lá na gringa lá, os caras correm de Copa, tem Copa Truxton. Fugido mesmo. Os caras sinistros. Até que dá capa na caveira. Aí eu comprei... O que é importante? O que é importante? Eu comprei próprio pra ela também. É normal. Dá uma diferença. Aí o medidorezinho... Aqui você rolou uma vaca. Eu rolei uma vaca que tava sobrando dali. É a mesma vaca? É a mesma vaca. Tá. É importante trabalhar com o mesmo gado porque o couro não muda e é igual. É, é. É, é. E aí ela aquece muito, cara. Tem aquecido bastante. Então a gente tá sempre de olho ali no aquecimento. Porque hoje inclusive o botão do moleque tá pro saco, né? Pô, é uma Hornet. É. Estava muito quente. Eu ia falar que você vendeu? O que você acha da Hornet? O que você acha da Hornet? Cara, eu gostava dela pela ciclística e... E que ela não quebra, né? A história da moto. Entendi. Nunca tive problema. Não andava forte, mas... Você é filha da puta. Nunca cortei o giro. Quem comprou minha moto comprou bem. Porque eu não cortava o giro. Você não presta. Você não presta. Os caras da Hornet vão tudo chorar e vai vir tudo no meu canal. Aí, ó. Cara, eu não gosto, ó. Eu gostava da moto. Vendi por causa do perigo. Assalto, roubo. Ó, Glaucão, Glaucão, Glaucão. Eu também tava meio que já ficando um pouco desorientado. Cara, vim pra cá muda tudo. A cabeça é outra. É outra pegada. Cara, eu parei... Quando daqui vai chover? Vambora. Eu parei a não ter mais preocupação com ela. Depois realmente... Não corta de novo. Valeu aí, pessoal. Que vai chover. Valeu, meu irmão. Tem que ter esse final. Valeu, meu. Obrigado. Prazer foi meu. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.